Motorola Moto G73 5G Esse é um intermediário da Motorola que foi lançado bem recentemente em janeiro deste ano de 2023. Ele vem com algumas funções interessantes, mas será que hoje vale a pena levar esse aparelho para casa dentro do preço que ele vem custando? É isso que vamos conferir no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, curte o vídeo e se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo, ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h e comente aí embaixo alguma ideia, que assim eu posso estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você. Eu sou o João Vítor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Rapaziada, fazendo um pequeno corte aqui no vídeo, eu estou anunciando alguns produtos que eu fiz alguns vídeos aqui de review e unboxing e a médio prazo eu pretendo usar o dinheiro para reinvestir no canal e aqui na loja para eu poder anunciar as coisas que eu comprar para poder testar aqui, entre outros produtos. Então caso vocês se interessem em comprar um fone, às vezes com um preço um pouco menor que o de mercado, afinal eu abri para poder testar, também estou vendendo várias outras coisas que eu tenho aqui e mal, mal usei. Então lá eu estou vendendo por um preço menor porque é um produto usado, mas nem tanto. Então corre lá para poder dar aquela força aqui para o canal. Com seu preço de lançamento saindo na casa dos R$ 2.000, hoje ele é um aparelho que vem custando na faixa dos R$ 1.650. Sobre a construção do aparelho, todas as suas peças são feitas de plástico, exceto a parte da tela, que obviamente é feita de vidro, sem nenhuma proteção extra. Este com certeza é um ponto que acaba deixando a desejar, que aí você tem que suprir com uma capinha e uma película para ter uma segurança a mais. A sua construção é repelente a água, mas não se engane porque ele não tem a certificação IP67, nem certificação IP68, então você não pode mergulhar o aparelho. Claro que se a água bater ali, ela vai escoar rapidamente ali e não ficar retida ali em cima da tela. Mas isso não significa que se você pegar uma chuva, o aparelho vai resistir a isso. Um ponto interessante no Android instalado no G73, é que ele é um Android quase puro, que é bem semelhante ao Android instalado nos aparelhos da Google. Infelizmente ele vai vir com apenas um ano de atualização, saindo do Android 13 para o Android 14. E este é um ponto que eu não achei tão vantajoso para você que busca um smartphone para levar. Ele tem um conjunto de processamento interessante, seu processador sendo o Cortex-A78 de 2.2 GHz. Seu chipset é o Dimensity MediaTek 930. Sua GPU sendo a IMG-BXM8256, que é bem semelhante ao Adreno 642L. Tendo alguns pontos equiparados, um acaba sendo melhor que o outro e empata em alguns quesitos, mas no geral são bem semelhantes. Então com este aparelho você consegue rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, mas sem abusar tanto. E a mesma coisa serve para os jogos mais pesados, com os gráficos mais altos, nos médios ali. Você vai ter que ver algumas configurações que são mais compatíveis com o G73 para ter um desempenho melhor. Mas não significa que o aparelho não vai ficar travando o tempo todo ou ter vários engasgos. Obviamente ele não vem com o melhor conjunto de processamento do mercado. Então hora ou outra o aparelho vai acabar tendo alguns travamentos ali, coisas mais leves. E a longo prazo você vai acabar tendo que trocar o smartphone. Isto se deve mais ao fato de ele receber apenas um ano de atualização, então vai acabar ficando mais pesado. Mas uma coisa que pode aliviar bastante o seu processamento é a quantidade de memória RAM, já que ele vem aí com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, sendo expansível com o cartão de memória. Este é um ponto interessante, já que facilita bastante o trabalho do processador e permite que você jogue com os gráficos mais elevados em alguns jogos um pouco mais pesados. Sobre a sua expansão com o cartão de memória, ele tem um slot híbrido. Então é um chip e um cartão de memória, ou são dois chips e nenhum cartão de memória. Mas caso você necessite usar dois chips, você pode optar pelo armazenamento em nuvem. O G73 vem com uma tela grande de 6.5 polegadas com resolução Full HD+. Sua tela é padrão do tipo IPS LCD com uma taxa de atualização de 120 Hz. É interessante que mesmo ele não tendo o melhor conjunto de processamento em alguns jogos competitivos com os gráficos mais baixos, passando do 60 fps, você vai conseguir ter uma fluidez bem maior ali na tela do seu smartphone, te dando uma vantagem sobre outros jogadores. E isso também serve para mexer no smartphone no seu dia a dia. Você consegue ter uma ótima imersão, afinal a sua tela tem uma alta definição e uma boa qualidade. O Moto G73 vem com um conjunto duplo de câmeras traseiras, a principal sendo a câmera wide de 50 e uma ultra-wide de 8 megapixels, com uma câmera frontal wide de 16. O conjunto traseiro gravando em Full HD a 60 quadros e a frontal em Full HD a 30. Você consegue ter bons resultados em fotos e vídeos, mas não é o smartphone que eu mais recomendaria para isso. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C 2.0, uma entrada padrão, e tem uma ótima bateria de 5.000 mAh que consegue segurar uns dois dias longe das tomadas sem precisar carregar. E ele vem aí com um carregamento turbo de 30 watts. Fazendo uma análise completa do aparelho, eu recomendaria que você pegasse ele na casa dos 1.400 reais nessa faixa, em algumas promoções, já que pelo preço de 1.600 reais, se você juntar um pouquinho mais, você consegue aparelhos que tem o dobro de qualidade. Então meu amigo, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo, e ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19 horas. E comente aí embaixo alguma ideia, que assim eu posso estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você. Então, por hoje é só, aguardem o próximo vídeo, um grande abraço com Deus e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho